Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz 2020. A esperança do novo mandamento é a minha oração a Deus para este ano. No Evangelho de Jesus segundo João 13, 34, Jesus disse Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Amém.